Opa! Bom, quanto mais eu jogo esse jogo, mais eu vejo as possibilidades que ele traz. E agora eu descobri uma forma de colocar figuras de fora do jogo, no jogo. Pra isso precisa de um programinha, que eu vou deixar o link na descrição. Esse programa é de um cara que já tem mais de 200 itens na oficina. Eu escaneei ele várias vezes, não encontrei problema nenhum de vírus, nada. Mas é sempre bom que vocês também escaneiem, né? Então vamos ver como é que isso acontece. Primeiro eu vou achar um lugar lá naquele hangar. Pra gente colocar. Então funciona da seguinte forma. A gente precisa de um LCD ou aqueles painéis de texto. Então coloca ele aqui. Tem algumas coisinhas que a gente tem que fazer nele antes de ir lá pro programa. Então vou abrir ele aqui. São basicamente três coisas que eu tenho que modificar aqui. Primeira, eu tenho que botar show text on screen. Deixar on. Tem que colocar aqui no monospace. E colocar o fonte pro menor possível. 0,1. Bom, aqui tá pronto. Eu vou então lá pro programinha. O programa é esse aqui. Bom, tem toda a instrução aqui. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a figura. Eu vou parar o vídeo, vou botar a minha figura aqui e já volto. Só assim. Eu botar a figura aqui, o browse, é tu procurar no teu C. Ou no teu D, na tua pasta lá, onde é que tu tem arquivada a figura que tu quer colocar aqui. Então já volto aí. Tá aí. Foi lá no D, blá, 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 blá. Esse aqui é o nome da figura. Esse é o meu clã, o EBF. Esquadrão Brasileiro Flecha. Bom, com a figura aqui, eu posso mudar algumas coisas. Por exemplo, se eu quiser botar naquele LCD, ele coloca lá pra ficar bem maior. Então esse aqui é o tamanho. Como eu estou usando o square, o quadrado, fica esse aqui. O corner, que são aqueles CDs de canto, a gente pode colocar também. E custom, eu nem vou experimentar pra não dar pau. Então eu estou usando esse daqui. O outro ponto, eu posso melhorar a imagem. Eu estou usando esse Floyd, pode ser o Jajuni, Stuck. Enfim, esse daqui já dá certo. Ele melhora um pouquinho a imagem. Tá bom. Aí o que eu tenho que fazer? Converter. Tá convertido. Eu copio pro clipboard. Copiei. Agora eu volto lá no jogo. Quando eu estiver no jogo, eu coloco aqui no Public Title. Venho aqui e dou um Ctrl V. E dou OK. Pronto. Tá aí a imagem do meu clã. Legal, né? Assim eu posso botar qualquer uma imagem. Vamos fazer um outro teste. Até nem tinha pensado em fazer outro teste aqui nesse tutorial, mas vamos lá. Vamos colocar embaixo aqui. Vamos ver se dá. Aí, mesma coisa. Vou abrir ele. Vou colocar aqui no Monospace. Fonte para o menor possível e show on screen. Vou lá para o programa. Vou dar um Browse, então eu vou parar de novo aqui e já volto. Pronto. Tá aí a minha figura. Vamos ver se ele dá uma melhorada aqui. É. Eu acho que não. Até deixaria sem aqui. Deixaria no Non. Parece melhor. Vou converter. Copiar. E voltar lá para o jogo. E aqui no Public Title. Dou um Ctrl V para colar. E aí. Muito legal, né? Então é isso aí. Valeu, pessoal. Só um tutorial rapidinho. Para a gente ver como tem coisa nesse jogo. Falou.